É o seguinte, vou tentar que esse vídeo tenha o mínimo de lição possível, porque eu quero que seja um bate-papo entre a gente. Como a gente sempre fez aqui, meio que um arrume-se comigo, eu tô pegando as coisas aqui da cama e vou batendo um papo com vocês sobre uma conversa que eu tive com uma terapeuta ontem. Se você é novo, pra que eu faço terapia? Já tem um vídeo aqui no canal porque eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque não é coisa de maluco e todo mundo tá cheio de problemas, todo mundo, ainda mais agora em rede social, que a gente fica se comparando tanto que tudo é tão rápido, tudo tem um tempo, se você não tá no tempo da outra pessoa, você tá atrasado, enfim. E aí, a gente tá falando sobre várias coisas que eu procrastino muito, que eu, tudo que é pra mim, eu deixo pra depois. Eu só faço quando alguém fica me pressionando, sei lá, alguma coisa da empresa e aí meus sócios perguntam Ah, já fez essa coisa? Eu vou lá e faço. Eu nunca faço antecipadamente, eu sempre faço quando alguém me cobra. A verdade é essa. E aí, isso já vem de um tempo, com tudo que é pra mim, eu sempre vou deixando pra depois. Sei lá, eu quero que eu me analgue lá, amanhã eu vou. Ah, depois eu vou. A tal dia eu faço, sempre é pra depois, pra depois. E aí ela falou assim, como que você queria que fosse? E aí eu falei assim, ah, no meu mundo ideal, ela começou a rir, né? Eu teria uma hora todo dia pra estudar, uma hora pra estudar inglês, uma hora pra criar projeto, uma hora pra ler livro, uma hora... Eu teria tudo organizadinho e faria tudo antecipadamente, tudo organizado. Esse é o meu mundo ideal, assim, eu estaria sempre antecipada pras questões. E aí ela riu, e aí ela falou assim, ainda bem que você sabe que esse é o mundo ideal, porque no mundo do possível, se uma pessoa fosse assim, tudo milimetricamente calculado, tudo exatamente perfeito, essa pessoa deveria ter uma interdição psiquiátrica, porque provavelmente ela tem toque. Porque ninguém consegue ser tão milimetricamente calculado, organizado e programado. A vida de todo mundo tem falhas na rotina, tem que ter noções possíveis. E ela me perguntou, no mundo possível, como seria a sua rotina? E aí eu falei que eu não sabia. O que é louco, porque eu tenho um ideal de organização, de fazer minhas coisas, que eu cumpriria todas as 10, 15 coisas que eu coloco pra fazer no meu dia, mas no mundo possível eu não soube calcular. E aí eu comecei a refletir o quanto que a gente, às vezes, fica criando expectativa, criando rotinas que a gente não tem capacidade natural de exercer. E aí por não conseguir esse objetivo, a gente acaba se frustrando. E aí quando você... Repare, se você tem 10 coisas na sua lista de tarefas do dia, e aí você faz 8, você vai passar o dia seguinte inteiro pensando naquelas duas coisas que você não fez. Sentindo fracassado, porque não cumpriu o que você tinha que fazer, porque deixou devendo alguma coisa. Só que você esquece das 8 coisas que você fez. E aí uma coisa que ela falou que... Que ela pergunta assim, coisas que me atrapalham pra conseguir as coisas que eu quero. E eu perco muito tempo no celular, muito. Eu acho que você também faz isso, né? A gente já tem um tempo no celular que o próprio Instagram, que é uma das ferramentas que mais roubam o nosso tempo, colocou uma ferramenta no próprio aplicativo pra calcular quanto tempo que você fica na rede social. O que é bizarro, porque é meio Black Mirror, né? O próprio aplicativo lhe avisar, ei, você tá ficando um tempo demais. E eu dou aquela desculpa de, ah, é porque eu trabalho com isso, então eu tenho que ficar olhando. Mas um exercício que ela me pediu pra fazer, e que eu já tinha que fazer já há algum tempo, é tomar consciência sobre as coisas da nossa vida. Fazer as coisas sabendo o porquê que você tá fazendo tal coisa. Se você tá escovando o dente, presta atenção na escovação do dente, você passou por todos os dentes de verdade. A gente costuma fazer uma coisa pensando na seguinte, você reparou? Isso é ansiedade, você não vive o presente. E eu tenho mente catastrófica, então a minha mente sempre vai pro lado mais catastrófico da situação. E quando você volta pro plano da realidade, pro plano do possível, você percebe que não tá tão mal assim. A gente vive numa ansiedade que é doentio pra gente. Ficar pensando, escovando o dente, pensando na roupa que você vai pegar depois, aí tá pegando a roupa pensando no Uber que você vai chamar, aí tá chegando o Uber pensando, quando você chegar lá no tal lugar, você nunca tá vivendo um momento presente. E isso cria uma sensação de ansiedade, de atraso, de urgência, que vai deixando a gente doente, de que tá todo mundo vivendo, tá todo mundo fazendo as coisas, e você tá ficando pra trás. Mas o que é esse pra trás? O que é ficar pra trás? Então, o exercício que ela me passou foi esse de voltar pro meu centro, voltar pro meu hoje, pro meu agora, e fazer programações possíveis. E parar o que eu tô fazendo, eu realmente preciso tá aqui agora? Eu realmente tenho que fazer isso? Eu realmente tenho que, sei lá, arrumar o quarto inteiro, enquanto tenho três relatórios pra entregar? Será que não é prioridade eu entregar o relatório e depois arrumar o quarto? Será que eu não dou a desculpa de que, ah, eu preciso arrumar o quarto pra conseguir fazer o relatório, porque senão eu não consigo me organizar? E aí eu arrumo o quarto, passo o dia inteiro arrumando o quarto, me distraio, eu acho coisas, acabo o dia, eu não fiz os relatórios, me sinto inútil porque eu perdi meu dia inteiro e não fiz o que eu tinha que fazer. Então, às vezes a gente cria prioridades que, na verdade, são só empecilhos, são só desculpas pra gente não fazer o que a gente realmente tem que fazer. Enfim, como atividade, eu queria que você fizesse uma lista de coisas possíveis a serem feitas hoje ainda ou pra amanhã. E possíveis mesmo, tá? Tenta calcular mais ou menos quanto tempo que você demora pra fazer cada coisa, pra saber se realmente dá. É humanamente possível, né? Se não tá no ponto das ideias, depois você ficar se frustrando porque não conseguiu fazer X ou Y coisa. E tente viver o momento presente, escove o dente pensando no escovar o dente, calça o sapato pensando no escovar o dente, calça o sapato. E tenta passar uma semana assim. Aqui no canal já tem um vídeo que eu falo de como eu me organizo e meu planner que eu uso por horários e tem me ajudado muito a não esquecer minhas tarefas. Então, eu acho que pode lhe ajudar também. Eu vou deixar o link pra vocês aqui em cima. Que é um bullet, você faz com qualquer caderno, personalizável, em casa, reciclável, enfim. E depois me conta, volta aqui e me conta no dia seguinte se o seu dia foi mais produtivo porque você parou de procrastinar, porque você viveu o momento presente, porque você criou listas de tarefas humanamente possíveis e não tentando se comparar com uma outra pessoa que faz mil coisas. Cada um tem uma realidade, cada um tá aí vivendo e lutando sua batalha diária e cada um sabe onde o calo aperta. Então, não se compara com a vida do outro, não porque às vezes o outro... Ah, eu tô super produtivo, eu fiz dez coisas hoje. Mas nove coisas eram feitas com um clique de um botão. Então, né? Em questão de tempo, o que ele gasta mais, o que ele gasta menos? Enfim, não se compare, viva o hoje, crie expectativas pro amanhã, mas sem ficar ansioso, porque amanhã, Deus pertence, a única coisa que a gente tem é hoje. A gente tem hoje e um bigode suado, porque, olha, Salvador, tá um calor que só Jesus e eu gravei esse vídeo com a janela fechada pra não ter zoada pra vocês, então, por gentileza, eu vou compartilhar esse vídeo pra fazer valer essa maquiagem toda abrindo. Uma revolta que eu tenho, marcas, quando for em testar bases, manda pra blogueira que mora em lugar de calor de verdade, tá? Assim, o Norte, a Amazônia, Salvador, manda pra esses lugares que faz calor de verdade, porque, assim, você passa uma base, nem terminou a maquiagem, ela já se abriu toda. Parece que não adere na pele, porque o suor não permite assim ter o que? Ar-condicionado pra ver que é uma base. Enfim, fica essa reflexão também, né? Até o próximo vídeo. Um beijo. Se inscreva no canal. E se você tem alguém que vive numa ansiedade, vive procrastinando, vive não conseguindo ser produtivo, manda esse vídeo pra ela, porque pode ajudar muito a vida de alguém. E se tem um propósito que eu tenho nesse canal é que esses vídeos sejam úteis, compartilháveis pra mudar a vida de alguém ou fazer a pessoa refletir sobre alguma coisa. Enfim, um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.